O Zaneri, ela perdeu a paciência com o Datena e é uma coisa que eu já tinha observado que ele fazia em outras entrevistas, que é interromper os entrevistados, o pessoal que está entrevistando, os entrevistadores. Ele não deixa os entrevistadores concluírem as perguntas, ele interrompe a pessoa e fala durante longos, longos minutos. Ele fez isso no UOL com o Diego Sarge e toda a turma do jornalismo e era visível que os jornalistas estavam incomodados porque eles não conseguiam concluir a pergunta. O ponto é esse, eles não conseguiam concluir a pergunta. O Datena sabia que ele tinha um tempo ali, geralmente uma hora, e ele já atropelava a resposta. Então, muitas vezes ele respondia uma coisa que não era nem o que o jornalista queria saber, porque o jornalista estava formulando a pergunta e ele interrompia. Aí a Natuza Neri começou a falar que o Datena estava fazendo mansplainer, não sei se você sabe o que significa isso, que é quando um homem interrompe uma mulher e não deixa ela falar. Ele ficou pé da vida, falou, não, como assim? Eu respeito todas as mulheres? Você está puxando um assunto que não tem nada a ver com isso aí, ô Datuza. E aí, quando a Natuza conseguiu convencer o Datena, durante esse vídeo tem dois minutos, quando ela conseguiu convencer o Datena de que ela tinha que terminar a pergunta dela, aí ela fez a pergunta sobre transporte público lá, perguntando se o Datena iria romper com duas empresas que gerenciam e fornecem ônibus para a cidade. Ela falou dois nomes de empresa lá, perguntou se ele ia romper o contrato. Aí, o que o Datena fala? Sim. E ficou um silêncio. Por quê? Porque o Datena falou que ela queria que ele desse respostas curtas. Só que em nenhum momento a Natuza pediu isso. A Natuza só falou que ela queria que a pergunta dela não fosse interrompida, que ela conseguisse fazer a pergunta. E ele não deixava. Então, assim, é a mesma coisa que eu estava falando com vocês, assim, gente, vamos lá, multiplicação, dois vezes dois, e vocês falarem bem assim, qual a raiz quadrada de quatro? Tipo assim, um assunto não tem nada a ver com o outro, entende? Era basicamente isso, o Datena falando de uma coisa e ela falando de outra. Eu acho, acho de verdade, que a Natuza, ela foi a primeira jornalista a perder a paciência com o Datena, porque os outros jornalistas não conseguiram, ou melhor, não tiveram a coragem de perder a paciência com o Datena. Ela perdeu. E ficou um clima de cagada agora há pouco nessa entrevista aí, no G1 Eleições 2024. Agora, quer ser, é aquilo, né? A Samanta Moraes fez um comentário ótimo aqui. Quer ser jornalista, quer ser político com o ego de artista de TV. É isso. E aí teve um momento que ele vira e fala assim, Ai, mas você, você quer que eu dê respostas breves? Tem assuntos complexos que não podem ter respostas breves. Aí ela retruca. Não estou falando das respostas. Estou falando sobre eu terminar de fazer a minha pergunta. Você não deixa eu terminar de fazer a minha pergunta. Então, assim, realmente, Natuza Neri pisou no Datena. E é aquilo, né, gente? Concordo. Então, o moço tem que deixar a moça falar. O papel dela é esse, né? Opiniões! Quero saber sua opinião sobre essa história. Comenta-se no perfil, compartilha. E me diga se o Datena tem chance de ganhar alguma coisa na política. Comentei. Tudo bem!